É o que fizeram com o quarteto, hein? Bem, pessoal, tá começando mais um vlog do estagiário. Já é a quarta, é a quinta vez que eu tô tentando gravar esse vlog. E eu não consegui, espero conseguir dessa vez. Antes de mais nada, eu queria dar um recado pra vocês. Ontem, Gilberto e Jimmerson participaram de um programa aqui numa rádio aqui de Caruaru, que é o Clube do Filme na Rádio Cultura. Vai ter link aqui no post do blog, né? Porque eles gravam o programa em vídeo e lançam depois no YouTube. Então, em breve, deve sair o vídeo da participação deles no programa do Clube do Filme. Tem link aqui no post. Eles falavam sobre o Quarteto Fantástico, né? Mas, assim, não foi sobre o filme, né? Eles falaram sobre a história do quarteto, dos quadrinhos. Deram uma pincelada nos filmes. Foi bem interessante, foi bem legal. Confere aí. É isso aí. Bem, eu pensei duas vezes, três, quatro, antes de gravar esse vídeo. Eu acho que eu já deveria ter desistido da quantidade que eu tentei gravar. Acho que é um recado que estão me dando, Rafael. Não grava esse vídeo. Vamos lá. Eu pensei duas vezes porque tem um monte de gente aí, já falou, tinha todo mundo falando, esse assunto já tá quase saturando. O filme lançou uma época dessa, mas já se falou tanto que já tá cansando. Sabe? A crítica está pesadíssima sobre o filme do Quarteto Fantástico, né? Tem um monte de gente dizendo que esse filme agora é o pior filme de super-heróis já feito na história. E calma aí, galera. Tá certo, o filme é uma bomba, é ruim, mas eu tô achando que as críticas estão um pouco demais, né? Estão um pouco inflamadas. Porque eu vou explicar o porquê disso já já. O filme, ele é ruim, ele é muito ruim, mas ele não é tão ruim feito com tantos outros que já saíram. Assim, ele não é pior do que Batman e Robin, ele não é pior do que Mulher-Gato, ele não é pior do que Electra, entendeu? Ele tá ali no nível, assim, sabe? Pantana Verde, no nível Demolidor, sabe? Ele é fraco, ele é fraco, entendeu? Só que o que peca nesse filme do Quarteto, assim, pesadamente, é porque você percebe que ele foi feito umas coxas, ele tem umas resoluções fraquíssimas. E isso é que termina pesando muito, muito mal pro filme. E, assim, por que essa repercussão tão grande na internet? Na minha opinião, é porque o pessoal está saturado. O público, o leitor, o fã de quadrinhos, ele tá saturado de tanto problema que teve nesse filme e também esses problemas estão falando sobre direitos autorais, né? Isso cansa, cara. Eu mesmo estou saturado desse assunto. Porque, poxa, a Marvel cancelou revista... Cancelou não, né? Acabou com a revista do Quarteto Fantástico. Tem esses problemas não, porque a Marvel, vemos o que vemos? Todos os filmes da Marvel, ou não, todos não, né? Em grande maioria, os filmes da Marvel foram bons. A Marvel tá acertando quase sempre nos seus filmes. E a Fox até hoje não acertou em nenhum filme do Quarteto Fantástico. E vira e mexe assim, às vezes acerta, às vezes não, com os X-Men. Então, todos querem, a grande maioria do público quer que o filme, né? Os direitos autorais do Quarteto e dos X-Men vá para a Marvel, volte para a Marvel. Querem que a Marvel utilize todo o seu universo, todos os seus personagens no cinema. E isso não é capaz, graças a esses empecilhos, né? Então, todos esses problemas gerados, o filme também teve muito problema na sua criação. Teve um monte de polêmica, polêmica com o diretor. Várias coisas, vários boatos surgiram. Boatos ruins sobre o filme surgiram. Isso vai somando ao ponto que quando o filme sair, ele sai ruim. A internet explodiu. A internet explodiu em raiva, em reclamações, em críticas pesadíssimas sobre esse filme. Além do controle. Ficou além do que o filme merecia. Porque, vamos falar um pouco do filme. O filme, ele é razoável até a metade. O filme, ele não peca com os atores. Os atores são bons. Inclusive, eles eram a minha esperança para um bom filme, né? Mas, assim, não temos problema com os personagens, né? Eles são bem retratados, na minha opinião. O problema está no roteiro a partir do terceiro ato. Porque o filme vai lá razoável. Ele vai tentando te convencer. Porque pode ser um bom filme. É uma pegada meio ficção científica, meio sci-fi. Ele tenta ser um pouco assim, mas não consegue tão bem. E, de repente, ele desanda. Porque quem acompanhou os bastidores sabe que teve regravação. Teve vários problemas. E, cara, ficou claro ali que foi... Eles só lançaram esse filme porque eles não queriam perder os direitos autorais do quarteto. Eles sabem do potencial do Quarteto Fantástico no cinema, né? Então, por isso, eles lançaram esse filme de qualquer jeito. Ficou claro ali. Cara, olha, acho que a galera da Fox deve ter visto. Ó, tá ruim. Tá uma merda. Eu sei. Mas a gente tem que lançar. Se a gente não lançar, perdeu os direitos autorais. E eles lançaram o filme assim mesmo. Entendeu? Porque, poxa, os efeitos especiais estão... Tá fraco. Oscila muito, sabe? Em alguns momentos até dá pra aturar. Outros tá bem fraco. A resolução no final foi rápida e feita de qualquer jeito. O vilão, que é o Victor Von Duhm, ele... Eu senti uma pena do personagem. Porque o Victor Von Duhm, ele é um personagem que tem um potencial enorme. E eles usaram ele de qualquer jeito. Sabe? Ele não é só um cara egocêntrico. Ele é um babaca. Ele é um menino mimado. Ele não tem motivo pra ser daquele jeito. Ele simplesmente é. Ele é gratuito. E ele faz o que faz ali no filme. Simplesmente por fazer. De repente, ele... Acontece. E a galera dá conta dele assim, ó. Ele aparece de uma forma extremamente poderosa, né? O Victor Von Duhm aparece de uma forma que... De olhar pra você, ele te mata. Ele é tão poderoso assim, sabe? Ele passa a sensação de que o quarteto não vai conseguir dar conta dele. E eles conseguem em questão de poucos minutos. É broxante demais esse filme. É uma resolução fraquíssima. Mas, ficou... Eu percebi ali que o filme poderia ter sido bom. Se ele não tivesse tido tantos problemas. Se não fosse esse problema dos direitos autorais, eu tenho certeza que o filme não seria engavetado pra sair depois. Ou eles iriam modificá-lo com calma. E ele poderia até sair melhor. Poderia até sair um filme ruim. Mas não ia sair tão ruim feito o saio. Bem, o filme é lastimável. Pelo menos até a metade valeu os oito reais que eu gastei de meia entrada no cinema, né? Mas depois, assim, fica aquele sentimento que... Poxa, é isso galera. Se você não é fã nem nada, não vá assistir não. Deixa o tempo passar. Esse filme não vale a pena. Certo? Eu achei uma pena enorme o que fizeram com o quarteto fantástico. E eu tô procurando entender assim. Poxa, procurando não. Eu entendo o porquê dele ter saído assim. Poderia ter saído bem melhor. Mas, fazer o quê? O que resta é esperar que aconteça o que todo mundo quer, né? Que os direitos autorais vá pra Marvel, né? Que eles desistam de vez. Peçam a Hegel e digam, ó Marvel, eu não consigo mais fazer filme. Eu não sei como fazer um filme do quarteto fantástico. Assumam. Bem, é isso galera. Eu espero que esse vídeo tenha ficado bom, né? Já gravei ele umas 500 vezes. Já tô cansado de gravar esse vídeo aqui. Espero que ele tenha ficado bom. Se você gostou, deixa o like aí embaixo. Se inscreve no canal. E compartilha esse vídeo para os amigos, né? Compartilha aí pra galera o quão ruim é esse filme. Bem... É, velho. Tenso. Tá tenso.